Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e cá estamos novamente bonitões. Olha aí, mano. Você tá maluco, hein? Que cavaleiro irado, mano. É, detonamos o dragão aqui. Um deles, pelo menos, né? E agora nós vamos continuar a nossa aventura. Eu tô pensando em voltar um trecho do caminho. Deixa eu até ver pra onde essa menina tá me levando. Tá, ela tá levando pelo lugar correto. Eu preciso vir aqui, porque eu perdi meu peão principal de novo. Tem que dar uma descansada e aí eu vou decidir o que eu vou fazer, mano. Porque tem a missão aqui da menina lá que sumiu, que tá doente, sei lá. Foi pegar o bagulho da espada lá, que vocês estão ligados, né? E talvez valha a pena ir atrás, não sei. Vamos ver, vamos ver. Eu tô com esse peão aqui, que não é o meu. Principal. Ó, apareceu um fantasma de dia, mano. Aliás, deixa eu ver se a missão do miasma ainda tá... Tá. Tenho que levar isso aqui. Bom, beleza. Ó, não vale a pena lutar. Vambora. São muitos. Vambora, vambora. Nossa, velho. Nossa. Olha isso, mano. Acabou com a minha vida. Vambora, 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 vambora. Vambora. Já era. Olha, mano. Tá. Não vale a pena, então, não. Vamos voltar pra onde a gente acredita que vai estar safe. E deixa pra lá, mano. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Acho que vale a pena. Nesse momento, eu acho que vale a pena. É, peraí, eu acho que a gente vai ter que ir... Lá em cima, mano. Na pedra. Preciso trazer meu peão de volta. Lá em cima, mano. Vamos lá. Isso pode compartilhar mais informações. Informação. Eu tenho um talento modesto para encontrar materiais que podem ser usados para melhorar a sua equipe. Se você precisar de um ouvido para ouvir, você tem que falar? É uma doença misteriosa que só pode ser contraída por peões. Diferente de outras debilitações, não ficará registrada no status do peão. Os peões afetados não se dão conta da própria condição, não havendo diferença óbvia de comportamento. Só o que se sabe em relação aos efeitos dessa doença é que ela pode resultar em uma calamidade devastadora. Caraca, mano, o que será isso aqui? A praga dos dragões é contagiosa e pode infectar peões que estiverem viajando no mesmo grupo. Só há duas formas conhecidas de curar quando o peão infectado se perder na fenda ou quando transmite a doença a outro peão. Eita, pega! Mas e aí, mano? Eu sou atentivo e lojal e prefiro permanecer à sua parte. Em batalha, eu vou seguir a sua liderança e prioritar... Ih, rapaz, será que o maluco está infectadão aqui? Vixe, 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 vixe. Deixa eu ver meu grupo. Isso está engraçado, mano. Isso está engraçado, mas espera aí. Seria legal pegar um arqueiro, mano. Só que eu não estou vendo nenhum arqueiro cabreiro, tá ligado? Não dessa vez, pelo menos. Tem um só aqui. Eu sei precisamente quando um curativo é necessário, mestre. Você nunca vai caçar em batalha, assim que eu estou aqui. E agora, hein? Leva o cara ou não leva? Está no nível 39, mano. Isso aqui vai ajudar pra caramba, eu acho. Vamos, vai. Ganhar uma insígnia de pior, adquirir itens. Legal isso aqui, hein? Está bom. Esse rumor me está me preocupando, desde que eu primeiro acordei o acordei. Aparentemente, há uma doença que nós pawns podemos encontrar, além do rosto, que nos faz um perigo para nós mesmos e outros. As sintomas incluem uma atitude que não é 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 uma atitude. E, no final, nós nos tornamos em torno ao nosso mestre e nosso atitude. Isso parece muito um bocado. Eu espero que nós vamos estar livre de isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa, voltou da fenda Olha aí Valeu, cara Ganhamos um traje Valeu, cara É uma alegria estar em casa Agora temos a vim para abordar o dia Então vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tanta coisa legal Mas não Para nós já está tudo de buenas Cara, isso aqui é para arqueiro mágico Onde que eu libero arqueiro mágico? O que é isso? O que é isso? Que lindo Olha esse também, mas por hora não. Você tenta tentar pegar qualquer coisa sem pagar por isso, primeiro. Temos isso, temos isso, temos isso. Só que é um pouquinho caro para melhorar. Sempre um plen... Não compreendo? Isso é só o mesmo. Bem, melhor ser selecível do que desculpe. A brilhante foi suficiente para pegar a brilhante, no caso de mim. Segundo o estado das coisas, eu tenho que fechar a brilhante aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Só isso aqui já vai dar uma leveza violenta para nós. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Ela está levando... Não, pode deixar... Olha... Olha... Ah, mano, olha eu viajando. É o cara que está ali embaixo. Nossa... Viajando aqui. É você, mano. Tá... Então vamos lá tentar ajudar a menina. Deixa eu ver se é a mesma missão... Deixa eu ver se é a mesma missão... É... Um templo? Vamos ver o que tem nesse lugar. Vamos ver o que tem nesse lugar. Achei que tinha interação... Poderia ter, né? Ó... Ó... Parrodão... Ah... Eita... Que isso, mano? Ah... Eita... Bora ter certo. Há mais para esse lugar do que se encontra o olho. Marque-me. Nós vamos encontrar uma razão para voltar aqui. Se não há mais nada que nós podemos fazer... Podemos não desistir esse lugar por agora? Espera aí... Tá brincando... Ixi, mano. Não posso vir por aqui, hein? Caramba, eu não posso. Será, mano, que eu vou ter que vir por aqui? Vixe, cara. Ferrou tudo. Eu vim até aqui porque eu tava crente que a gente ia... Se pá, é esse caminho que a gente vai ter que pegar, ó. Eita, mano... Eita, mano... Deu ruim, hein? Caralho? Caralho, cana? Vamos lá. Vamos lá. Que doideira, mano. Caramba. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Vamos lá. 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 Sim, um de nós estávamos fora do caminho. Pegou eu Vamos Vamos O momento de vitória com a mão, deixo nós terminar com isso Você consome sua força, levantado O que é isso? Hum, eu posso equipar nessa situação, talvez eu possa encontrar um novo arma. O que é o que acontece com você? Estamos sob atingimento! Cara, que lambança, mano! A noite o bagulho é doido mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos! Vai embora não, mano. Você não tem que fazer isso duas vezes. Eu tenho que fazer isso em suas mãos. Deixe-nos acabar com isso. Claro. Bem feito, Master. Bom. Agora cadê minha carroça? Ah! Ah! Você quer algo? Já era a carroça. Beleza, senhor. Nossa, mano, onde eu tô, mano? Onde eu fui parar? Olha, velho, metade do caminho. Tá bom, vamo. Eu não tenho óleo, mano. É, eu não tenho óleo. É, eu não tenho óleo. Nós temos uma escolha de onde ir, mas como saber o caminho melhor viajar? Nós decidimos baseado em nossa experiência ou confiamos em nossos instintos? Master, eu encontrei um campamento perto aqui enquanto eu viajava além da rift. Eu vou nos levar agora? Eu acho que a gente não tá precisando de acampamento não, vamo embora. Pespai! Pega o meu ladinho e eu vou deixar você alone. Prepará-nos para a batalha. Espera aí Ah Use me as your foothold sort of greater height Was excellent I could have done no better. It's a bit early to be thanking me the enemy yet remains Haptly said Cara, eu não queria vir aqui, mas já que a gente veio... Cara, eu não queria vir aqui! Realmente, cara, eu não queria subir aqui não, mas beleza. Então vamos montar um acampamentozinho aqui pra recuperar um pouquinho de vida que a gente tem, comer alguma coisa e a gente continua. Não é como uma festa para você preparar para a cama. É verdade, provavelmente nós temos tempo para um corto kip e continuámos a nossa melhor maneira. Vamos lá. Deixa o cara Isso, desce aqui Desce aqui Vem Vamos Não Vamos 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 Mano, tô com dois Fendiceiro, mano. Taca em fogo no bagulho Fendiceiro, como eu me amei? Não se esqueça de descanso. Você deve pressa a maricona. Vamos! Vamos lá! Vamos terminar! Vamos, team! Essa é nossa! muito bem agora ficou mais fácil matar o grifinho tá vendo? revolução muito bom mas tem um grifo ali quem é você? sai daqui o melhor é que você tem que tentar um ataque diferente i will not live to regret this Boa time Nossa, que jogo maravilhoso Deixa eu só ver uma parada aqui Beleza Agora eu acho que estamos com um timezinho mais ou menos E a pergunta que não quer calar Como que libera o arqueiro Galera, eu vou tentar fazer a missão dos elfos Nesse vídeo Até agora a gente não foi fazer as missões dos elfos E eu sei aonde eu tenho que Pelo menos eu presumo, né? Saber Onde desencadeia a sequência élfica Que é lá em Vermun Lembra que tinha um elfo lá a todo momento Olhando a loja de arma Certeza que é alguma coisa com ele, mano E nós vamos Vambora Gathering materials Makes for dull work indeed Olá, amiguinha Cê vem de umas paradinhas, né? Bem-vindo, senhor Tem óleo Não, ela só vende roupa Verdade Ela só vendia roupa Cê tá precisando de uma roupinha de baixo mesmo, né? Ficar peladinha assim Tá zoado Se você estiver aqui para comprar Deixa eu ver Ó, tem umas coisas para vender aqui Compra aí Aproveita e tá barato Many thanks, sir No purchases to be made today, I see I just hope the shopkeep understand You're not getting in here on my watch Eehá, pães Oxcarts make for relatively safer travel They can be most convenient Though they only travel during the day Eehá, pães Como assim, moça? Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Se for o que eu tô pensando... Se for o que eu tô pensando... Tira isso aqui, hein? Deixa eu andar com essas desgramas aqui, mano, porque... Vamos ver se é isso. Eu tenho que ter a carta, né, pra entrar em batalho... Bom, vamos lá, vamos ver. É, mano. Tem que ter o Bregnite, mano, senão vai. Tem que ter o Bregnite, hein? Você não tem que ter o Bregnite? Vai levar muito tempo? Estou terrível... Enganamos esse maluco, né? Teve uma hora ali. Vamos lá, meu amigo. Ó, esse cara aqui vende no precinho, mano. O cara confecciona... Olha que loucura. Muito obrigado a você. Deixa eu ver. Tá. Bem-vindo. Se você acha que eu sou um maluco, então achar alguma coisa e veja a verdade para você. Então... A criação de uma pedra de mestre toma tempo, senhor. Diga, não me perdoe. Espero de te ver de novo. Tá. Ele vai fazer uma falsificação da pedra. Isso é muito bom. Deixa eu mostrar aqui para vocês onde fica o danado aqui embaixo, ó. Ibrahim. Isso é legal, hein? Isso é legal. Beleza. Deixa eu só ver uma coisa aqui, galera, que tem um negócio que está me incomodando. Balácio das Chamas, laboratório de pesquisa. Tem várias coisas que eu preciso ver aqui ainda, mano. Mas... Bem... Ah, sempre tem demanda por armas. Mas se... Deixa eu ver o que você tem aqui. É, até que fica bonito, né? Mas acho que não é para mim. Tem várias coisas que eu queria ver, mano. Eu preciso começar a anotar, tá ligado, galera? Não... E aí? Só que antes... Vamos dar uma descansada aqui. Esperar passar um tempo. Voltar no véinho lá, ver se ele já... Preparou o que a gente precisa. Eu não esperava que ele esteja tão bem em casa. Eu acabo me sentindo cansado, mesmo depois de um dia de restos. O único que eu tenho é que eu tenho. Não sei, vai que isso aqui já basta, né? O que eu devo fazer sobre isso? Ah, espera aí. Bem-vindo, senhor. Depois de tudo, é uma fonte de permanecer em um único vocá. Ah, liberou mais, mano. Olha! Diligência. Então... tudo bem? Então... Vamos lá. Beleza. Ó, ranking máximo de mago. E nós também estamos no máximo. O próximo vai ser esse aqui. Mas por hora está suando. E aí, meu amiguinho. Entrei até na sua loja aqui. Muito bom. Cara, eu posso pedir para ele falsificar um monte, mano. Caraca. Olha aí, galera. Vai vendo o truque aí, hein? Pega a pedra falsificada. Dorme ali duas noites, volta. Pedra, pega a pedra. Falsifica, dorme, volta, pega a pedra. Vai formar um monte, mano. Agora a gente, de uma, de nenhuma, né? Agora a gente vai ter três. É questão de descansar um dia. E sem gastar dinheiro, ó. Vamos lá. Puta merda, galera. Olha aí. Duas. Mentira. Agora eu estou com quatro? Mentira. Ah, não. Três. Está certo, ó. Três. Mais uma. Só para ter certeza. Pedir falsificação. Gasta só 600, mano. Mesmo esquema, ó. Vai lá. Dorme uma noite sem gastar nada. E volta. Cochila. Espera uma noite. Levanta. Vira de novo. Cochila. Volta. Vira de novo. Cochila. Vira de novo. Cochila. Beleza. Perfeição, mano. Na moral. Aqui você está, senhor. Muito obrigado a você. Ó. Quatro, galera. Não tínhamos nada. Vou anotar isso aqui. Que eu vou fazer um vídeo disso, mano. Ah, se vou, mano. Ah, se vou. Boa. Boa, 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 boa. Boa. Bom, agora eu fico um pouco mais aliviado, porque eu posso fazer os testes que eu preciso, já que eu tenho pedra à vontade. Vamos lá, para baixo. Funciona, velho. Ah, moleque. Ah, moleque. Dalícia. Isso aí. Ih, rapaz. Funciona, não? Ih, rapaz. Não funciona, não? Ah. Não funciona, velho. Ah, não. Fiquei triste. Olha lá. Estou vendo que está escrito ali, ó. Uma imitação muito bem feita. Embora seja semelhante ao artigo original, é incapaz de realizar a mesma função. Pô, jogo. E eu todo feliz aqui, achando que já ia até fazer um vídeo de farmzinho, mano. Está de brincadeira, hein? Pô, o bagulho não vai, não. Olha lá, ó. É uma pedra, velho. É só uma pedra. Pô, fui enganado, hein? Sacanagem. E não vou editar, mano. Vai ficar assim na minha gravação. Não quero nem saber. Olha, mano. Ó. Pô, calilzeira. Perdi tempo, hein? Ó, tudo imitação, mano. Gastei dinheiro à toa, mano. Mais um tonto enganado. Tá, vamos dar uma fuçada aqui, então, no que nós temos para poder comprar nesse lugar. Deixa eu aqui, ó. Isso aqui é importante. Já vem aqui. Ó, ele tem a original, ó. Ele tem a original. E a original eu não tenho, né? Tônico, lanterna. A gente precisa de uma lanterna. Não tem como. Peraí, calma. Ou não, né? Preciso de óleo para a lanterna. Já está bom. Óleo já está bom. Vender umas paradas aqui. E aí? E mesmo assim, eu não vou conseguir comprar uma pedra. Mas tudo bem. Vamos gastar com viagem, então. Eu fui enganado. Vamos gastar com viagem, então. Duas coisas que eu preciso. A quest do elfo, que não falei para vocês. E descobrir se o que eu fiz no último vídeo matando o dragão resolve o lance da espada, mano. Que legal. Se eu mostrar uma errada, ele fica cabreiro. O ladrão parece um pouco estudo para acelerar. Talvez novas descobrirem nos aberto. Você vai ter que perguntar alguém para ajudar. O que fazer? Você pode ter um sonho. É, vamos ter que usar isso aqui e torcer para não acontecer nada no meio do caminho, cara. Nossa, deu bom, mano. Não aconteceu nada. Tá, beleza. Então, o que que eu preciso? Eu preciso ir ali. Cadê, 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 cadê? Aqui atrás, ó. Laboratório de magia. Vamos. É tanta coisa para fazer no jogo, mas tanta coisa. Meu medo é chegar aqui e abrir a quest da mulher, mano. Mas vambora, vai. O que? Tanto mais tempo que você vai... Eu só pedi para que eu possa adotar os mais eficientes... ...para recupar... E o senhor Arisen? Senhor Armhild, é meu prazer para apresentar a você o bom Arisen. Bem-meu. A sua ajuda é mais bem-vinda. Sem a nossa empressa para guiar, Batal não tem futuro. Sim. Nós estamos bem feliz de sua ajuda. Puxa, tu sabia que ia começar a quest da manhã. Oh Lambent Flame, nós oferecemos-te essas palavras de oração em nome do nosso povo. Deixa eu ver se é algo que dá para pular. Não. Tá, beleza. Prenda o bandido, mas e aí? Prenda ou usa cabelo amarrado para trás. Seu braço direito foi ferido no ataque. Cabelo amarrado para trás. Braço direito ferido. Cabelo amarrado para trás. Cabelo amarrado para trás. Braço direito ferido. O braço direito ferido É esse maluco aqui, não é não? Deixa eu só ter certeza aqui de novo Tá, então é isso mesmo, é você, meu amigo Tá, para mim é isso aqui Eu acho que você está bem Ué, mano Apareceu, velho, tá aqui Toda a benedade, portanto, internação, soldar, pular Cara, o maluco está aqui, mas e aí, qual é o comando? Olha lá, mano Ah, não faz sentido, mano Não faz sentido, velho Ah, nada a ver, mano Não faz sentido nenhum, mano Cara, não faz sentido nenhum isso aqui Não, 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 cara Deixa eu pensar qual foi o último lugar que eu dormi para não fazer besteira O último lugar que eu dormi O último lugar que eu dormi Em estalagem Nossa, mano O cara estava ali, mano, não tinha comando, cara Eu já tinha achado o cara Eu já tinha achado o cara, mas não tinha comando, não tinha nada, dá para fazer nada Bom dia Deixa eu ferrar, então Deixa eu ferrar, então É, gente O cara prometeu Acontecer O cara O cara A hora Vamos ver É Ok Você E Não Estas ruas são feitas. Não está na hora. Estou muito confortável. Estou esperando por você, Arisen. Ai ai. Deixa eu ver o caminho que eu tenho que fazer, mano. Perdi até o rumo, mano. Queria fazer isso hoje. Perdi até o rumo, porque certeza, mano, não era para ter deixado a mulher... Que raiva. Eu estou puto, cara. O que eu falo é sempre voltem, mano. Sempre salvem, sempre que possível durmam em algum lugar, porque nós... Puta, mano. Precisa de 15. Eu tenho 12. Então eu desejo uma boa fortuna. Tá bom. Tirei minha dúvida. Tirei minha dúvida. Tirei minha dúvida. Tirei minha dúvida. Para o futuro. Se essa é sua destinação, nós não podemos seguir. Mas conhece que sua volta é mele... Tirei. Tirei uma dúvida. Tirei minha dúvida. Não, não. Tirei minha dúvida. Tirei minha dúvida. Tirei minha dúvida. Tirei minha dúvida. Tá, esquece isso por enquanto Vamos lá Vamos nas quests do elfo Tá, não vou Puta, mas é a vontade de ir, mano Ah, é o mesmo lugar, pô, eu tô viajando Agora eu vou ter que ir fazendo viagem, viagem, viagem de carroça Até Vermund Pra tentar fazer as quests do elfo Precisava só de mais três, mano, pra fazer a espada Putz, que triste Mas tá bom, faz parte, vambora Deixa eu ver aqui Caminho novo Não é caminho novo que eu preciso Então, vambora Não é possível Quanto de dinheiro que eu tenho... Era três mil que ela pedia? Não, trinta mil. Deixa eu ver... Então é isso, caras. Uma das minhas dúvidas eu tirei, hein? Eu sei que o vídeo de hoje está sendo bem monótono, pessoal, mas é realmente para sanar minhas dúvidas e para ajudar vocês com vídeos. Os futuros, tá? Tem que fuçar mesmo, não tem como. Você vai ter que perguntar. Para ter tomado uma melhor mente do que a mente para resolver isso. Caras de caixas fazem para viajar relativamente seguro. Uma esperança que essas caixas oferecem conforto. Essa caixas está ligada para que a caixa não te deixe deixar até que você tenha pagado. Perdão, pessoal. Desculpa. Hashtag saúde. Desculpa. Torcer para não acontecer nada no meio do caminho. E vamos. Abertura também. Ah, é claro que aconteceu com uma primeira. Vamos lá, direcção! Obrigado! Nós não temos que pensar, mas o nosso sucesso. Por que venha o que possa, nós vamos triunfar! Ficou uma paradinha só para pegar a XP mesmo. Estou estalvando! Vamos lá! Vamos de viagem em viagem até chegar lá. Vamos embora! Mano, esse escudo, velho! Coisa linda! Não largo mais, mano! Não largo! Esperar a carroça... Vamos lá, meu amigo. Você vai para onde? Vernor, beleza! É onde eu quero ir. Vamos embora! Que seja uma viagem tranquila! Vamos lá! Deixa eu só ver uma parada... Olha, mano! As missões do... Do Brent sumiram, cara! Quando eu decidi... Cara, quando eu decidi fazer as missões... Quando eu decidi ir para a Batal... Eu realmente deveria ter feito todas as missões do Brent. Da coroação... Toda aquela treta, mano. Que droga! Não, não! Nem vou dar uma descansada! Vamos ali no bairro! Não, não! Nem vou dar uma descansada! O que eu decidi... Ele diz que ele estará esperando em suas quartas. Essa carreira pode nos levar a Muitas! Depois de você, Arisen! Investigue a carroça fantasma! Há rumores de uma carroça fantasma que dizem aparecer logo após o pôr do sol! Olha aí, cara! É a carroça que a gente viu! Hum... O que eu quero fazer? Bem-vindo para... Nós recebemos todas as minhas frutas aqui. Sempre um prazer. Bem-vindo! Bem-vindo para... Nós recebemos todas as minhas frutas aqui. Vem de volta em qualquer momento. Você tem a minha confiança. O permito é para uma bêstria. O que é para dizer... Que a senhora vai... A senhora vai... É a outra coisa que você falará, a senhora? A senhora. Não esqueça de que nós trabalhamos para servir a cidade... É, cara... É... 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 Bonito! É... 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 tudo isso aqui vai virar vídeo depois, tá galera? Desculpa estar capturando agora, mas tem que ser da hora vamos lá Vamos lá para o elfo? Vamos ver qual é que é a dele, mano. Olha lá, ele está lá, ó. E eu e eu estou curioso sobre eles. É tudo que é, mente, curiosidade. Eu não tenho desejo de realmente ownar um desses contratos, e mesmo se eu fizer, não é como se eu pudesse comprar um. Seria impossível para um elfo que aspire a tal coisa. Não importa como eles me fascinarem, não é para ser. Pô, cara, calma. Eu vou te ajudar, meu amigo. Aguenta aí. Você está no mercado por algo em particular? Vem de novo. Os pachos são maiores? Você é o Arism, um personagem de grande esteem. Eu falo do Sr. Augustine. Ele é um noble, e o líder da voz da oposição contra a regiões da quinta. A sua ajuda é solicitada em guardar o seu ox-cart, enquanto ele viaja como um potencial alívio para a sua causa. Para se unir e manter em mente, que isso é uma questão de... Você tem suas ordens. Leia-las e seguia-las na letra. Que ideia, louco. Nós devemos fazer haste. Se tivéssemos chegar em tempo para assistir. Do nada, mano. Tensão na estrada. Você recebeu um pedido para escoltar um maluco. Puta merda, mano. Eu não vou fazer nunca esse bagulho do elfo. Ai, mano. Existe. Ô, do elfo. Vamos lá, vai. Tensão na estrada. Tensão na estrada. Mas eu vou adorá-los. Você simplesmente daria isso para mim? Ô, isso é muito orgulhoso. Eu aceitaria. Você tem minha gratidão. Fasificante. Não é assim como um pedido de um pedido de Elven, e ainda não é diferente de um pedido de todos os aspectos. Como este pedido de pedido. Parece bem o mesmo, mas a tensão é diferente. Eu acho que isso vem de usar diferentes materiais. Por que você está? Talvez você achar que eu deveria maravilha de um pedido de um pedido de um pedido de Elven. Eu acho que eu sinto inspiração. Por que eu confesso, acho que eu me encontrei mais perdido. Meu objetivo já passou de tarde, assim que meu pedido de um pedido de um pedido simplesmente não seria verdadeiro. O tempo não pode ser mais um bom, como minha habilidade com a pedido de um pedido de um pedido de um pedido de um pedido. A única coisa que eu perdi, eu não pedi tira-tira de nossos corpos. Eu falo de um pedido 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 de um pedido. Enquanto nós conseguimos, não somos considerados de ser de idade. Eu tinha treinado mais delicioso, mas as minhas habilidades não parecem ter forma. Verdade, eu medo que meu objetivo tenha apenas piorado com cada nova avaliação. Eu cresci tão vexado com mim, que eu tento aprender uma forma fora de arte, mais que mestrear meus próprios povos. Opa! Opa! Uma técnica estrangeira de arte. Obrigado a você, agora tenho a possibilidade de fazer isso. Mesmo que eu tento dizer que eu não posso fazer qualquer coragem em meu próprio. Mas, você é capaz de me dar uma demonstração? Pode ser o que eu preciso para encontrar meu objetivo. Por favor, senhor, você me dá esse pedaço. Muito obrigado. Eu sou de você de duas vezes. Mas isso não é lugar para praticar. Você é tão gentil que é onde eu treino, você vê? Eu vou poder concentrar na sua interpretação de ferro-fim de ferro-fim muito melhor aí. Eu espero que vocês tenham me juntas. Para agora, eu vou te pedir um o seu honor. Há uma lada aqui. Talvez de novo descobrirem nos nos abor. Vamos lá. Longinho até, perto de Melv. Mas vamos. Por falar em Melv, vou matar dois de uma vez só. Esse cartão de oxo está abençoado por... Eu não vou te levar em qualquer lugar até que eu tenha tido meu deus. Preciso tirar uma dúvida com o Lenart lá, urgente. E aí de lá é até mais perto pra ir junto do Elfo. Com sorte a gente vai chegar de boa. Isso aí. O que que você vende mesmo? Olha. Eu estou com todos os meus poderes no máximo, mano. Era o momento ideal para o Lenart se ensinar alguma coisa. Se é que ele vai ser o mestre de arma mesmo, né? O nosso mestre de arma. Poder ter tomado uma mente melhor do que a minha. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, não. Nada do Lenart. Será que ele vem pra cá de noite? Me danos com seus corvos que estão entrando. É verdade. Não é verdade. Vamos ver. 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 Pessoa, meu passado não conhece nada maior do que quando eu estou à sua parte. Eu tenho quase certeza que foi aqui em Melvin, ou foi aqui no posto e eu estou viajando? Será que foi aqui no posto da guarda que a gente encontrou com ele? Toda vez que eu venho para Melvin, eu não encontro... Opa, ele aqui! Nossa, ele não vai me ensinar. É, esquece, galera. Se é ele que vai nos ensinar alguma coisa, não é agora. Ou já passou também, né? Não dá para saber. Bom, beleza. Vamos para a nossa missão, então. Que não está tão longe, eu acho. Se isso é o que você deseja ter acontecido... É, vamos lá. Eu vou em frente. Opa, opa, não, não. Saudade de andar nesses campinhos verdes. Caraca, mano, a gente brigou muito por outros lados, né? Não há uma consequência, mas... diferentes maços favor diferentes pawns. Um, que eu servei, preferia ter bastidores para alias. Agora, há uma ideia. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Como você já conhece a vontade? Não é o caminho Deixa eu ver Tem que vir aqui por baixo Por aqui, por aqui, por aqui Por aqui O engraçado, mano Harv Seagur O que é isso? Deixa eu ver Cadê, 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 cadê? Acho que vou ter que andar pra um caramba, hein, galera Na moral Acho que a gente vai ter que andar De-mais Tipo, demais Eu meio que vou ter que fazer o caminho Total de volta Até Vermand Eita, nós Achando que por aqui era mais rápido Mas no fim não é Vambora Se bem que Me leva de novo, provermo Ah, não pode Tá bom Vou esperar um que possa Cara, ainda bem que tem esses bagulho Nossa Bora 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 Agora daqui Não, vou ter que pegar outra saída também Rapaz, mas que treta A ladra, é isso? Como conveniente Depois de você, Arisen Não, não, não Não, não, não Eu quero conhecer a É, o lugar dos elfos Onde fica isso, cara, no mapa E sem dúvidas É fazendo a quest desse maluco Não tem como não ser, saca? Deixa eu ver Sobe aqui Tá, por aqui é o melhor caminho Vem pra cá Mágo é brabo, né? Não tem o que falar Você tem sido dousado em óleo Você deve ter claro o fogo Dispela 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 Não é muito relevante! Eu espero que você não esperava desculpas! Eu me sinto muito imenso! Não é possível! Os Goblins, Master! Eu acho que eu vou lidar com isso! E esse caminho que a gente está vindo agora é tudo um caminho que eu nunca vim! O que é o que é? Ele é pronta. Ele é pronta. Ele é difícil de pin-pontar os inimigos distantes. Não sei o que é, mas obviamente a gente vai precisar. A gente atinge o que precisa aqui. Aqui, use esse efe para nos derrotar! Cara, que sorte, está ficando de noite e encontramos um lugar para acampar, perfeito. Eu vou descanso até amanhã. Eu vou descanso até amanhã. Vamos lá. Meu coração está bem acostumado ao ser o que você pode fazer. Eu estou feliz. Você pode ser maravilhoso. Tudo bem. Eu fico bem. Você é muito gracioso. É só uma trífala. Olha o que é outro boizinho, mano. Oh, Minotouro! Veja, Arigino! Estamos sob ataque! Vem, meu amigão! Arigino, você já foi傷ado? Oxi, vamos, Kalil! Eu vou atingir meu próprio corpo! Não dá pra subir nele, mano. Vai! Olha a vida, mano! Nossa, olha a vida! Já era! Acabou! Ah, você tá de brincadeira, né, boizinho? Olha o boizinho, mano! Já era! Era pra eu ter matado ele, cara, na hora que eu tava na garganta dele, hein. Não matei por causa desse boizinho que me deu uma chifrada violenta. Filho da mãe, ainda bem que morreu, safado. Veja minha magia! E aí E aí garbage E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! E daí? Prometido! Você é brabo mesmo? Então vamos ver então! Já detonei uns 20 igual a ceiro! Opa! Eu tenho um pouco de pedaços e de braços, mas nada acontece com isso. Tudo bem. A cabecinha de novo. Mais dois já era Pronto Tinha alguém aqui? Tem, mano, um elfo Tamo junto, elfinho Tem de bolhufas, mas beleza Valeu Perceba Não sei se nosso caminho está certo, mas vamos Acho que está Já encontramos até outro elfo no meio do caminho Olha lá Oh, por sua palavra, você está vindo Não sei se você não tem a possibilidade de atirar um bão Ah, não Eu não acredito, mano Eu não vou conseguir fazer essa quest, mano Nossa, eu vou precisar estar com um arco E, obviamente, eu vou precisar estar com outra vocação Minha nossa Ou é só eu ter um arco que ele continua a missão Não, essa é que é a questão, né Caramba, velho Ninguém tem arco É, eu estou perdido mesmo Porque o nosso amigo elfo Puta, mano Dá uma fuçada aqui Vai que tem um arco Mas ainda assim eu não vou poder usar Ele pede para mim claramente uma demonstração, cara De uso Não, não é, eu não vou poder usar Provavelmente é isso, galera. Eu vou ter que trocar de vocação. Ai, caramba! Ai, não! Morri. Parabéns. Que barulho é isso? Os materiais como esse podem ser combinados para plantar as coisas. Eu tenho certeza que vamos encontrar um palco por 18 vezes. Por último, um chance de usar isso. Estou ouvindo um rosnado, mano. Ah, é você! Vou ganhar um XP em cima de você. Então, eu vou começar o jogo. Você está crescendo? Nós lutamos. Vamos! Eu estou perdendo. Eu vou amar a cabeça. Eu vou amar a cabeça. Vamos terminar isso. Qualquer que você precisa, eu vou te obrigar. O nosso número é inconsciente. Eu vou amar a cabeça. O que é que você precisa? O que é que eu vou amar a cabeça. Tudo bem. Eu fico muito bem. Agora, eu vou amar a cabeça. Agora, eu vou amar a cabeça. Eu vou amar um dos seus objetivos. Eu vou amar o meu próprio mestre. Eu vou me ajudar. Eu vou amar o meu mestre. Eu vou amar o meu mestre. Eu vou amar a cabeça. Eu vou amar o meu mestre. Bom, mano, o corpo. Mais um. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, eu tô sentindo que a gente tá chegando em algum lugar realmente representando, né, os elfos, mano. A sua vocação atual é mal-sucedida para wieldar um bão, mestre. Eu suposto que é assim. Eu não tenho nenhuma pedra, ninguém tem pedra. Então é isso. Eu vou ter que voltar. Olha que merda, cara. Tem que voltar aqui de novo. Ou aqui de novo. Só pra poder pegar a outra vocação, usar a outra vocação, vim aqui e continuar fazendo essa quest. Que barra, mano. E o problema... É que... É no pé dois, mano. Não tem uma maneira mais simples, mais fácil, não. É no pé dois mesmo. Oh, eu não sei sobre você, mestre, mas eu estou seco. Framboesa, caraca, mano. Nem lembro mais o gosto de framboesa, mas eu lembro que era bom. Sorvete, principalmente. Frutari. De framboesa, quem lembra? Então, beleza, Elfim. Eu vou trocar de vocação lá. Depois eu troco essa ideia. Não sei, né? Pode ser. Pode ser que tendo um peão. Arqueiro, resolva o problema. Mas não dá pra ter certeza, cara. Se eu tivesse uma pedra aqui pra invocar, uma pedra da senda, já ia ajudar muito. Se você quiser, há wolves no pralho. Esse modo vai recolher por ela. Estranho com a chuva. Use me as your foothold to sort at greater heights. Com me. Estranho com a chuva. Bem, nós comemos o nosso fio. Por que dizemos que nos prevemos um pouco de dormir com algumas horas de dormir? Beleza, meus lindões É isso, nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje No próximo vídeo eu já vou lá Pegar outra vocação e voltar pra cá Pra continuar essa questline Ou talvez Espera aí, deixa eu ver uma parada aqui Deixa eu ver uma parada Esse lance da estrada aqui é aonde, mano? É muito longe? É, é longinho É perto do posto Retiro Vale mais a pena pegar aqui a A carruagem e vir Tá bom Mas tem muito ainda pra explorar Meu Deus do céu É maravilhoso, galera É maravilhoso É maravilhoso O dom do arco E é isso, pessoal Obrigado por tudo Um beijo no coração É nóis Valeu É isso, pessoal Eu não consigo fazer tudo ao invés Vamos lá.